Nosso assunto agora é saúde, porque o carnaval tá chegando, como a gente já falou no TV ou Jornal, e a Stephanie Barbará conversou com a enfermeira Leia Bagnola. Entre os temas, as doenças sexualmente transmissíveis. Vamos acompanhar. Bom, e durante o carnaval, né, a Secretaria de Saúde vai distribuir os preservativos. Como que vai funcionar essa ação aqui na cidade? Olha, os preservativos a gente vem, né, trabalhando nessa ação desde o fim do ano passado. Nós colocamos já 5 mil preservativos para a Secretaria de Direitos Humanos, que vai distribuir para a população que ela assiste. 6 mil preservativos para o Bloco OBA e mais 5 mil preservativos que serão levados nas repúblicas. Esse ano a Vigilância Sanitária visitará as repúblicas e levará o preservativo também. Muito bom. E vale ressaltar essa importância, né, Leia, de orientar as pessoas em relação às doenças sexualmente transmissíveis. É, o carnaval é uma época, né, de muita energia, de muita festa, né. Então o preservativo faz parte da festa sadia, né. As pessoas devem procurar o preservativo lá no Bloco OBA, ele estará no posto de saúde que eles montaram. Muito bom. E o trabalho de distribuição e conscientização é feito também durante o ano todo, né. Assim, a gente, isso é a nossa rotina, né. A prevenção, a AIDS e as outras ISTs fazem parte do cotidiano. Então também, para o carnaval e para o dia a dia, todas as unidades de saúde, elas têm preservativo à vontade para a população e também o gel lubrificante. Até sexta-feira, às 17 horas, tudo aberto. E, Leia, além da distribuição dos preservativos, quais são as outras ações realizadas pela Secretaria de Saúde, principalmente nessa época? É uma questão de prevenção, né, prevenção às doenças, vacinando todos aqueles que vieram trabalhar na cidade, pessoas de fora, ou mesmo os daqui, né, que vão trabalhar no carnaval, nas grandes concentrações, serão vacinados contra a febre amarela. Quanto aos foliões, a gente espera que eles já venham vacinados, né, da sua cidade de origem, porque a vacina tem um tempo para fazer efeito. Fora as ações de vigilância sanitária, que são especificamente voltadas para as questões de alimentação e do meio ambiente. Podem aproveitar, mas sem descuidar da saúde, né. Bom carnaval a todos, com muito cuidado e muita festa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada.